Fala galera, beleza? Canal My Pes na área e hoje trazendo mais uma atualização semanal e hoje uma atualização semanal top mano, então já chega deixando aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí para receber todas as notificações e também acompanha o canal My Pes nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo galera, beleza? Pessoal, muitas novidades essa semana, nessa atualização de quinta-feira, então ó, não pula o vídeo mano se você pular você vai perder aí todas as novidades, beleza? Acompanha até o final aí a gente, vamos fazer o Packing Open, vamos fazer várias coisas aí trazer as novidades todas para vocês. Começando aqui pelo Barcelona e Atlético de Madrid que vai vir na próxima semana junto com a Napoli e a Roma mano são quatro times aí com jogadores em destaque para você estar pegando na próxima semana, na próxima segunda-feira e aqui ó, 25º aniversário versus Mobile, 350 milhões de download mano o PES comemorou o 25º aniversário de julho de 2020 que além disso, o PES Mobile alcançou 350 milhões de downloads no mundo veja abaixo os detalhes de todas as promoções e bônus que você irá ganhar Aicone Moments da Juventus do período 12 até o período 18 mano E Aicone Moments do Manchester United do período 19 ao 25 Esse aí você vai ganhar três vezes esse Aicone grátis para você abrir PEC lá Três vezes, você vai ter três possibilidades Claro, uma vez por cada Aicone Moments que você vai vir aí Tanto da Juventus, né, aí ó, do período 18 até o período do 12 ao 18 Você vai ter a possibilidade de pegar, vai vir na sua caixa um olheiro aí Que na verdade são três possibilidades de você pegar, né, são três chances Tanto da Juventus como do Manchester United, né Aqui também, ó, 350 milhões de gols Que isso mano, 350 milhões de gols Neste evento vamos distribuir várias recompensas Números de total de gols marcados por usuários Quanto mais gols a gente marcar galera, mais premiação a gente vai ganhar Se no total alcançar 350 milhões Todos os usuários vão receber um empresário lendas É... Um atributo no total mundial Então quer dizer que se no período de 12 a 29 do 11 A gente, é, todos conseguirem aí 350 milhões vamos receber aí, ó A partir de 50 milhões vamos receber aí um empresário Black Ball 100 milhões, 3 empresário É... 150 milhões, 35 bilhetes contratual 200 milhões, preparador especial 35 vezes É... 250 milhões, 350 moedas E 350 milhões, um empresário Legends, mano E aí, todos, a observação aqui Todos os gols marcados durante as partidas Atualmente, automaticamente serão computados Só não pode ser desconectado, galera Então vamos ver aí, ó Pra não desconectar, beleza? Vamos jogar até o fim aí E meter gol, mano Quanto mais gol fizer no total Nesse período aí a gente Contabilizar Vamos ganhar Todos esses bônus Na nossa caixa de entrada, beleza? Rói Kinsangeli Durante cada período detalhado abaixo Você terá acesso a um Rói Kinsangeli Uma Copa Desafio Online Especial Única condição para concluir a Copa É terminar uma partida online Que seja de uma oportunidade Para garantir um empresário especial Do dia 16 do 11 a 22 do 11 E do período 23 a 29 do 11 Ganhe em dobro moedas no MyClub Durante o período também do dia 16 a 29 Com certeza isso é dentro do Match Day, né, galera? Moedas em dobro aí, ó No Match Day E também ganhe preparadores em dobro Com certeza também isso aqui deve ser lá no Match Day Então veja quanta novidade a gente teve aí, mano Moedas em dobro Empresários Quanto mais gol a gente fizer melhor Para a gente ganhar aqui todos os empresários lá Top, mano E para completar O aniversário do Flamengo Dia 15 de novembro, né O Flamengo faz aniversário aí E a Konami Ela está dando aqui, ó A possibilidade de você adquirir um Legend, mano Denilson Romário Bebeto e Zico Eu fiquei de cara porque não veio o Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Não sei porque ele está licenciado aí com Com o Barcelona, né Como o Legend Enfim Além disso Você vai ter a possibilidade De hoje A partir de hoje Até o dia Até o domingo Se eu não me engano Para você pegar aí O jogadores em destaque aí Do Flamengo Lembrando que Esses jogadores do Flamengo É isso mesmo Até o domingo aí Você vai ter essa condição aí Essa possibilidade De pegar Um dos jogadores Do Flamengo Top, mano A gente vai ver lá Aqui os jogadores que vieram A e B Você vai passando aí Depois com calma Para você dar uma analisada Você ver quem de fato Veio bem Quem veio mal, né E Também Vamos trazer aqui para vocês Os jogadores que vieram É Destaca aí para Sérgio Ramos Corto A Varrani Quer dizer A zaga do Real Madrid Toda Veio ruim Né O goleiro Leno Também aí, ó Entre outros Que vocês vão estar podendo ver Então vamos aqui Na nossa caixa de entrada Como sabe, ó O empresário lá Da Juventus Que eu falei para vocês Que são três possibilidades Sem moedas Da campanha Login E Da campanha aí Do My Club E também O Legends Do Do Flamengo Né, galera Do Flamengo aí Para vocês E está aqui, ó Aqui Os empresários Copinha ainda Copinha não veio Copinha, né Só a partir do dia 16 Como vocês sabem E Que, no caso É amanhã Não Hoje é Hoje é 12 Perdão A partir do dia 16 Né, mano Eu que estou aqui Trocando as bolas Vamos Me perdoem O seu amigo Vamos lá, ó Aqui, mano O destaque semanal Eu não gostei Eu não Eu sendo vocês A não ser que vocês gostem muito De algum jogador aí Mas eu não pegaria nenhum Desses aí Não gastaria minhas moedas Eu guardaria É Para pegar Algum jogador mais top Tipo aqui, mano Aqui vale a pena Você abrir PEC Por quê? Vou explicar Tem alguns jogadores Aqui como Gabigol O O Gerson São jogadores Top, mano E Como eles são jogadores Bola prata Bola ouro Então E ele tem a bola preta Aí Então vale muito a pena Porque eles evoluem muito É E aqui, ó Os Icony Moments Do MyClub E do Da Juventus, né Os Icony Moments Da Juventus Aqui Com o Nádia E O Nádia O Nádia Tanto faz Como vocês queiram falar E O Del Pinheiro Eu Particularmente Já tenho O Del Pinheiro Então não vou Tentar pegar O Nádia O Nádia Vou deixar Para Rodar Abrir PEC Icony Aí E Aqui, ó Como eu falei Para vocês Os Legends Do Flamengo Bebeto Romário Zico E Denilson Tomara, mano Ó O que vinha Para mim Que está bom, mano Porém O que eu mais queria Aqui É Romário Romário Ele é muito apelão Muito apelão Então a gente vai fazer Aqui O PEC Open Aqui Da Juventus Esse Do Flamengo Aqui A gente vai Abrir PEC Amanhã Para vocês Eu vou trazer Um PEC Exclusivo Só do Flamengo Para vocês Tá Então bora lá Vamos tentar Aqui Pegar Ver se a gente Consegue Tem sorte De pegar O Icony Quem sabe, né Não vamos Não vamos Abrir PEC Aqui Com moedas O que a gente Vai abrir Aqui é com Esse que a gente Ganhou Não vale a pena, mano Pra mim Não vale Porque eu já tenho O Deon Pinheiro Já De Icony E Da posição Do Ned V ali Eu tenho Vários jogadores Inclusive O Ronaldinho Gaúcho Pra jogar no meio Ali, né O Ronaldinho Gaúcho Tem o Becker Tem o O Gullit Mano Tem vários jogadores Icony Então não vale a pena, né Mas vamos lá Vamos pro segundo aqui Quem sabe Se ele vier de graça Melhor ainda Até agora Nada Vamos ver Quem vem Vem da França Agora Não é bola preta É bola ouro Quem será? Sanches Agora bola ouro Agora Jogadorzinho bugado Esse aí Era bola Ela bola prata, né Ele era bola prata Agora tá bugadinho aí Bola ouro Vou bloquear ele Tenho interesse Assim de jogar com ele Ele é muito top Apesar da Das Das habilidades dele Não ser tão Lá em cima Mas ele dentro de campo Ele É top Não veio Icony, galera Nos três que veio Grátis pra gente Não veio Icony Então De boa Vamos aí Com o goleiro Bola preta Da Juventus O César Esse cara É top Eu já tenho ele Né, mano Eu já tenho ele Despeça comentários E ele tá muito top Nesse PES 2021 Melhor do que esses Bugado aí Que vem Vamos bloquear Bloquear não Vamos deixar ele livre Que eu vou jogar Esse em cima do outro Né E agora Pra finalizar aqui A nossa atualização Semanal Vamos fazer aqui O pack aqui Nos Legends Vamos ver quem vem Tomara que venha O Zico ou Romário, mano Esses dois aí Pra mim Era o que eu mais queria Não que os outros Não prestem Mas O Zico e o Romário É muito apelão, mano Tomara que venha Opa, bola preta Será que é o Zico, mano? É o Zico, galera É o Zico Será, mano? É não, mano É o Bebeto, cara Tá, tá aí, mano Tá bom Não tenho que reclamar, não Pelo menos Mesmo que venha Se o Denilson também Eu ia gostar O Denilson é top também Apesar de ser bola ouro Mas é muito bom E é isso, galera Eu vou ficando por aqui, ó Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Dessa atualização Quem vocês tiraram Lembrando Que A gente vai estar trazendo amanhã Um pack exclusivo Do Flamengo, galera Às nove horas da manhã Também Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui Fui E aí